Olá astronautas, tudo bem? Hoje eu começo num vlog assim, diferente, né? Porque o Vênus não vai poder participar desse vídeo Então quem vai participar é a Isabelle, que é minha irmã A gente vai fazer um vlog lá na 25 de março Mostrando que ainda dá tempo de você decorar aí a sua casa pro Natal, não é mesmo? É mesmo, tem muitas coisas lá, hein? Exatamente, a gente tá aqui no shopping da nossa cidade E vamos pagar contos, porque somos trabalhadores, somos Então tá certo, né? Então fica ligado aí, que depois da vinheta já vai começar esse vídeo, tá bom? Beijão! Gente, mudanças de plano, o Zouvenas vai conseguir, yeee! Um lanchinho, né meninas? Uma coca, coca, patrocina a gente, tá bom? Papai Noel dando justiça Chegamos a 25, né? Muito tranquilo! Muito tranquilo, tá o quê? Vazia! Tarde de terça-feira, tá sim, gente! Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui de Natal bem baratinho, né? Pra fazer o quê? Nossa decoração! Gente, olha que linda essa loja! Primeira loja que a gente entrou, olha só! Só 400 reais essa loja! Só 400 reais! Gente, olha isso daí, eu não sei o nome disso daqui Na Guirlanda, né? Sei lá, olha que lindo! É bonito, né? O logrado! Mas, gente, 15 conto foi assim, totalmente diferente! Gente, olha que fofinho! Popper na cabeça, olha! Põe, Belly, pra gente ver! Põe o negócio doido! Ai, menino! Ai, desculpa! Que menino! Ai, que lindo! Ai, eu achei muito fofinho! Ó, gente, chegamos numa outra loja aqui Porém, assim, não tô vendo muito... Não tô vendo muita diferença nas lojas Que lindo, meu Deus! Olha, gente, isso aqui é 22 reais Foi diferente ou 25 de março? É mais bonitinho, mas... É mais bonitinho, mas... Olha o tamanho, pelo amor! Gente, olha isso aqui pra fazer a cena Queria ter condições pra pôr Tenho, não tenho Lindo! Tá chover aqui agora Gente, agora tá chovendo mesmo, entendeu? Parece um vlog na praia, mas não é Pô, gente, eu esqueci de filmar Mas a gente pegou quatro pisca-pisca E estamos agora procurando umas... Guirlanda Guirlanda, linda! Da Bela e a Fera Mas olha o precinho Só o bule, 200 reais A chifrinha é 70 Queria de Natal Fica aí a dica Olha, gente, que baratinho, ó 3 por 10 Que você dá pra família, ó Você tá sem dinheiro Vem aqui nessa loja Que eu nem sei o nome, ó Minas Minas? Aqui a moça ajudou a gente Minas Pegamos aqui os bichinhos Pegamos aqui pra porta também Mostra, Isabela Esse aqui, ó Pra decoração Coisa mais linda, gente Olha E é 3 por 10 Aqui na loja Minas Aqui na 25 de Março Corre... Gente, mais uma sacolinha, né Assim, passamos muita vontade Que dá vontade de sair levando tudo, né Podemos? Não podemos E o preço não tá muito bom, gente O preço não tá muito bom Verdade Coisa 25 foi o quê? Diferente Gente Totalmente Coisa 25, gente Muita coisa mesmo Mas vim sem dinheiro Que a gente vê assim Com o dinheiro um pouco curto Entendeu? Foi triste Olha o tanto de gente Voltamos para a primeira loja Que a gente foi um pouco mais pra baixo Mas Não tinha muitas opções, né Então Voltamos aqui por essa loja E aqui tem umas coisas bem legais Discutindo aqui Olha lá Qual... Agora focou, meninas Qual sabato tá mais sujo Mas a Melissa Foi triste pra sua carreira, né Melissa? Mostra qual chifrinho de rena Você tá levando Então, gente Eu tô na dúvida Entre esse daqui, ó Que é muito fofinho, né Ai Espera Muito fofinho Entre esse aqui, ó Eu achei esse aqui mais bonitinho Porém, não tem o guiso E eu gostei do guiso Ah, mas eu vou ter que ir com esse aqui mesmo, gente Negócio assim, diferente Mostra a única árvore que tá dando pra pôr Os preços que tá, gente Né 2019 Não surpreendendo ninguém Essa é a única árvore que tá dando pra levar Quantos milhões? Não dá nem pra ver Tem nem preço O tanto de coisa, ó Que tem nessa loja Não, maravilhosa Só falta o que mesmo? Dinheiro Foi diferente esse ano Foi totalmente Mas 2020 vai ser um ano melhor Labachuras e Cântara P*** de neve Ai, tá 20 reais esse Não, gente 20 reais a bolinha de isopor, ó Ah, não Virar a carinha O quê? Você tem que ter um reais essa árvore fina Olha aqui Você tem que ter um reais Fininha Moça, mas tá muito caro aqui, né Por quê? As coisas, moça Meu Deus Nossa Senhora Obrigado Tivem ter ficado na minha cidade Realmente, tá muito mais caro Muito caro Não sir, foi morar na capital, Alice O tanto de gente que entra e sai Olha O fim de colê Um lixo Quartos Nossa, eu tô assim Extremamente chateada Extremamente cansada Ó a cara, ó a cara do velho Já descemos no trem Estamos na nossa cidade Indo ali buscar um pãozinho, né Um queijo pra comer bem quentinho Na... Ia falar na cafeteira Na sanduicheira E é isso Gente, tamo aqui Final de rolê Tá a maior chuva A gente foi comprar um pão, ó O Uber cancelou a... Olha, uma apagessada Daqui a pouco a gente chega em casa E mostra o que a gente comprou Tá bom? A gente explica direito A cara toda suada É E mortos E mortos Cansados Gente, estamos em casa Sim E eu sei que vocês estão vendo essa árvore de Natal E se perguntando O que que aconteceu Você viu que lá na 25, né A gente não comprou a árvore Porque vocês viram aí o absurdo Que tá a árvore de Natal, né Na 25 de Março O que que aconteceu? A gente gravou quando chegou em casa Tipo, a gente tava super morto Ainda bem que deu um errado o vídeo, tá Já assim, já de cara O vídeo que a gente gravou Quando a gente chegou em casa Deu super errado Porque a gente gravou na câmera lenta Tipo, a gente não viu Nunca aconteceu isso A gente tem 14 vídeos no canal Nunca tinha acontecido isso Mas aconteceu Tipo, ficou na câmera lenta A gente conseguiu consertar pelo celular Só que não transferia o arquivo Deu um BO Não sei o que aconteceu Então, tipo assim A gente perdeu o vídeo Ainda bem Porque a nossa cara Eu tava péssima Porque foi A gente tava muito cansado Porque choveu, né O dia todo praticamente E não foi uma chuva Sim, foi horrível Foi um churisquinho Foi nossa, chuva mesmo E pra gente que não mora no centro de São Paulo Pra ir até lá A gente gastou um tempo Eu tinha acabado de sair do trabalho Eu estava realmente cansado Aquele dia deu tudo errado Até o vídeo final deu errado Então a gente acabou perdendo o final do vídeo Então agora, aqui vindo do futuro A gente foi aqui na nossa cidade Comprou a árvore de Natal Só que tudo isso, né A gente montando a árvore Vocês vão ver no vídeo de amanhã, tá? Nesse especial aqui de fim de ano A gente não gravou a gente comprando a árvore Porque eu estava com a minha mãe Foi tipo assim Eu fui receber um dinheiro E aí aconteceu Deu falar Deixa ali na Americanas É o preço E tipo assim Maravilhoso Amanhã então Vocês vão ver o vídeo da árvore de Natal, tá bom? Então a gente vai fazer o quê? Eu vou mostrar tudo o que a gente comprou Lembrando que a embalagem está toda aberta Não vai ser um sacole Como a Maíra faz Porque a gente já realmente abriu Já tinha o vídeo gravado E perdemos, ok E a gente vai contabilizar certinho os preços Pra vocês Pra ver quantos que a gente gastou Então a gente pode começar falando do primeiro item Que a gente comprou na 25 de março Que é esse negócio aqui, ó Ah, é mesmo? Esse negócio verde Não sei se você vai estar focando Nem sei o nome disso daí, gente Eu chamo de guirlanda Que não é Acho que é guirlanda Porque se você fizer um redondinho Ela vira uma guirlanda Ela vira uma guirlanda Essa guirlanda custou 5 reais lá na 25 de março Vocês viram que tem a holograma Foi 5 reais? Vamos começar a contabilizar É, que esse aqui foi 5 reais Então já temos 5 reais aí na conta Sim, acho que ele esqueceu de falar Que a gente ia comprar desse daqui Na verdade, um holográfico Tipo esse daqui que tá nessa árvore Isso, que vocês viram aí no começo do vídeo Tava 15 conto Jamais a minha vida Só que tava 15 reais, gente Você imagina pagar 15 reais? Um bagulho de plástico Ela morre só porque era holográfico Ah, não Ai, 25 25 Né, dá pra ver assim Às vezes uns acabamentinhos assim, né Que não foi bem feito E isso daqui foi 23 reais 23 reais Pior é que aqui na nossa cidade Tinha um parecido com esse daqui Porque assim, você vê Tipo, é igual o Vênus falou Dá pra você ver uns acabamentinhos aqui Tipo, essa linha aqui, sabe Não é que é feio A gente trouxe o que a gente achou bonito Mas é 23 reais, galera Até porque esse papai noel que a gente comprou Que foi na Americanas há quantos tempos atrás? Acho que deu uns dois anos Uns dois anos atrás Foi 10 reais É Esse daqui é o dobro um pouquinho mais 23 reais nisso a gente trouxe o que a gente gostou Mas não era o ideal, né meninas? Então vamos adicionar mais 23 reais aqui na nossa calculada Próximo item é com certeza a coisa que eu mais amei de comprar, gente Eu tava esperando ele falar do arquinho Pra ver se eu colar Foi a melhor coisa que a gente comprou A gente comprou três Porque a Isabela, entre vocês virem aí no vídeo Ela tava junto com a gente, né Eu não vou trazer um negócio pra menina Poxa, ela tava junto com a gente Vou trazer esse arquinho aqui pra ela E cada um, ó Tem até o preço aqui ainda, ó É 10 reais, tá 10 reais Então esses arquinhos lindinhos Custaram 10 reais cada um Então mais 10 reais aí na nossa conta E o interessante deles É porque tem esses três tipos Que a gente comprou ainda um diferente do outro Tinha muito mais Outro item que a gente comprou foi o quê? Lembrancinha Sim, gente No Natal não pode faltar uma lembrancinha pra família Não pode, até porque a gente gosta, né De dar um presentinho pras pessoas que a gente ama Eu acho que assim, é super válido Você sempre presentear as pessoas que você ama Porque é legal você chegar num lugar E você perceber que você foi lembrado Sim Né, ou que você lembrou de alguém O presente, o Natal, na verdade É muito mais do que dar e receber Sim É um conjunto assim, é uma união Então quando a gente viu isso aqui Que vocês viram aí no vídeo Lá naquela loja Marte Acho que era Marte Minas 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 Na loja Minas Quando a gente viu A gente tava com pouco dinheiro, gente Então quando a gente viu A gente falou Poxa, vamos levar, né Pra minha mãe Pra sua mãe Pra nossas irmãs Como a gente falou Vamos levar Porque tipo assim Muito bonitinho, ó Uma canequinha É uma canequinha não É uma chiquinha É uma chiquinha Focando E ela vem um ratinho Tinha vários bichinhos Tem vários, gente Muito, assim Tinha rena Tinha os ratinhos Ursinhos Cachorro Muito fofinho E essa canequinha foi Três por dez É, três por dez Três por dez Então tipo assim A gente pegou nove Pra poder presentear Gente, me desculpa Se você tá assistindo esse vídeo A gente é familiar A gente é conhecido E eu não te dei A gente não te deu essa canequinha É porque a gente tava muito assim Com o dinheiro bem curtinho Então não dá pra levar Então a gente escolheu O núcleo, né O núcleo familiar Que tá bem mais próximo da gente É porque se a gente for presentear Todo mundo Aja dinheiro, né Mas isso não quer dizer Que a gente não ama vocês É, ó Só pra dar uma lembrancinha mesmo, tá Núcleo familiar Pais, né Pessoas mais próximas É, pessoas mais próximas Mas não quer dizer Que a gente não ame vocês, tá bom? Então vamos adicionar aí Na nossa conta Mais trinta reais Próximo item O saco O que que tem no saco? A gente comprou Pisca, pisca Pisca, pisca A gente comprou Quatro pisca, pisca Por quê? Porque a gente gosta De enfeitar lá fora também Eu acho maravilhoso Quando tem aquela rua Assim, bem feita Você sente o Natal Assim, dentro de você Eu amo essa sensação Isso mesmo E a gente vai mostrar as cores Isso Inclusive, gente A gente vai finalizar esse vídeo Mostrando como vai ficar lá fora Isso mesmo Aguardem aí Ó, a gente comprou o amarelo Tem esse aqui também Esse também Vamos ver a cor aqui Qual é a cor desse? Ai, azul É bonito, azul, né Igual esse que a gente colocou aqui Eles falam que é LED, gente Isso é LED? Não sei É Também não sei Ó, tem o branco O branco O clássico também Aí ele apagou Apagou aqui, ó Branco Não sei se vai dar vogando Tá vogando, ó E por último Segura aqui, Vênus Segura Ó Colorido Dos gays A casa dos viados, né Tem que ter um colorido Tem que ter um colorido Quatro pisca-piscas Cada um custou 10 reais 10 reais E então mais 40 reais Aí na nossa conta E por último Não mais importante Não menos importante Não menos importante A gente comprou uma extensão Porque como que a gente vai ligar tudo isso Como que a gente vai ligar Porque pobre não tem tomada Tem tomada E quando tem tomada Ela não funciona E outra coisa Tem risco da casa pegar fogo? Ai, lógico Tem risco da casa pegar fogo Tipo assim, né, gente Comprou na 25 Uma extensão Que a gente comprou Até porque a extensão Nunca é seguro, né Pelo menos Pode ficar entrando um monte de coisa Três tomadas aqui Seguro nunca será Mas tudo bem Tá tudo tranquilo Vai dar tudo certo Segura, pelo amor de Deus E vai A extensão Foi o valor De 18 reais, tá Então vamos adicionar aqui Na nossa calculadora O valor De 18 A minha Esse lá aqui da Motorola Às vezes não pega o negócio Não é que não pega Eu falo é que tá sujo, né Às vezes ele que não tem digital Ai, deixa eu ver Tem vacinas Que não tem digital, menina Então chegamos ao valor final Que a gente gastou lá na 25 de março O melhor que a gente chegou aqui, então É de 140 reais Gente, tipo assim Igual eu falei O que mais compensou pra mim Foi o arquinho E a canequinha de lembrancinha Até porque Pisca, pisca A gente viu que aqui na nossa cidade É mais barato Então a gente podia ter comprado todos aqui Sim Extensão aqui na nossa cidade Também é mais barato A gente podia ter comprado aqui também A única coisa que a gente não acharia aqui mesmo É os bichinhos e o arquinho mesmo Pra gente resumo Pra gente não compensou Ir na 25 de março Porque no vídeo de amanhã Vocês vão ver que a gente comprou um monte de coisa Que a gente montou a árvore E é o primeiro natal que a gente montou a árvore Então é tipo assim A gente achou que não ia montar Porque lá na 25 Tavam uns preços assim Absurdo de árvore de natal Como vocês viram aí Até porque, gente Eu fui pensando Que eu ia conseguir trazer uma árvore de lá Eu também achei Eu juro por Deus Sabe, uma árvore assim Sei lá, diz 80 centímetros Que é aquelas assim Que fosse pequena Pelo menos Não a menorzinha Assim, mas a média É, a gente achou Mas, né Foi totalmente diferente Foi diferente Então assim, pra gente Não sei realmente Se a gente não foi no lugar certo Pode ser que você conheça Se você conhece Comenta aqui embaixo Olha, você podia ter ido lá e tal O lugar que você achar um valor mais bacana Mas com a gente, infelizmente A 25 não foi assim legal Gente, então é isso Por favor, se inscreva no canal No botãozinho vermelho Tá fácil Do lado dele vai ter um sininho maravilhoso Vai estrear, hein Que você vai ativar a notificação Isso Tá bom? Daí você também vai compartilhar esse vídeo Com todo mundo Sabe aquele... Como é que fala? Aquele grupo no WhatsApp Da família de Natal É, que vocês já estão comendo a cena É, que tem umas 50 pessoas Então é lá que você vai compartilhar Pra todo mundo assistir Por favor Se inscrever Comenta aí também Os lugares aí legais Pra gente poder ver a 25 certo Porque a gente, né Não sabe andar por lá Então pode ser que a gente, né Não tenha achado as coisas Porque a gente não conhece o lugar E também Deixa o like no vídeo Tá bom? Agora a gente vai mostrar pra vocês Como que ficou a decoração Com os piscopiscos Todos eles que a gente comprou Com os piscopis